A sociedade é podre, todos se mascaram para tentar esconder Quem são de verdade, me diga como que eu posso esquecer Aquela realidade, tira as letades, eu consigo ver Monstruosidade que tentam esconder Terem me excluído da sua vida, só me geram benefício Garota, não finja se importar comigo Eu fico bem melhor só se longe das suas máscaras Para caber dentro de um grupo vão se mascarar e atuar Garota, não importa onde você esteja ou com quem esteja Nada vai mudar, então é bom se acostumar É que nada vai mudar, somos como baterias que estão prestes a esgotar Eu me esgoto sozinho, dá pra que me ensançar E eu não quero sua ajuda A desigualdade no mundo nunca vai acabar O que mais me machuca é quando você finge se importar Eu não irei mudar e nem melhorar Então é melhor aceitar O mundo me roubeu E eu me adaptei Eu já me feri Por isso me abastei Eu não desejo mais tentar Me conectar com alguém Eu acho que eu já me cansei de tudo Não importa o quanto a luz seja radiante Sempre terá um lado obscuro E lá no fundo Sei que eu escuto Entre mentiras e verdades Seu tempo tira a vantagem desse mundo Eu já me cansei Eu não mudarei Eu não vou entrar nesse ciclo novamente Eu me cansei Eu me cansei E acaba tendo o mesmo final de sempre Sinceramente Na minha mente Eu não quero mais mudar Minha parteira esgota Antes que a de todos E eu cansei de tentar A desigualdade no mundo nunca vai acabar O que mais me machuca é quando você finge se importar Eu não irei mudar e nem melhorar Então é melhor aceitar O mundo me rompeu E eu me adaptei Já me feri e já tô Por isso me abastei Eu não desejo mais tentar Me conectar com alguém